Oh, mais um som aí dele Mano, 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 mano Give me one black two, né? É isso Cailinhas, lá de Taipas Pediu qual? Eita, essa é a gente Solta ela, solta ela, solta ela Mas esse é o Leo da 17 Sucesso com a mulherada Mas esse é o DJP7 Sucesso com a mulherada Novinha da Zona Leste Já enguicei na pica Novinha da Baixada Já enguicei na pica Novinha da Zona Norte Já enguicei na pica Novinha da Zona Sul Já enguicei na pica Penca senca 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 seriquinha